Ok, primeiro, eu gostaria de dizer o quão eu gostaria de estar aqui em uma cidade de Pernambuco e também de ser em um país com uma grande condição de ruído. É muito importante fazer esse filme, que é um filme que fala de reconciliação e de perdão. E eu gostaria de agradecer a você. Obrigada.